Eu fui perseguido por um coiote Não tô brincando Não tô brincando Eu fui perseguido por um coiote por muito tempo Eu fiquei muito com medo Eu tenho foto Ele veio pra comer mesmo? Meu irmão, eu não sei, cara Ele veio tipo, sabe quando ele bota a cabeça pra baixo Fica te olhando assim, tipo, meio pra cima E ele, sei lá, mano, é difícil Você não sabe se ele tá só querendo passar Se ele só tá querendo ver o que tá acontecendo Se ele tá com fome E coiote nunca anda sozinho, né? Ah, sim, essa é a situação Pois é, aí esse tava sozinho Aí você fica, fudeu Tão armando uma emboscada Tô na merda, aí você começa a entrar na paranoia Aí fudeu mais ainda Então, meu irmão, só pra te falar Ali tem que andar com a pedra na mão, tá ligado? Rafael, para de chorar Aqui tudo é assim Tem que aceitar Ah, joga em ferno, joga em bomba Você me deixa sem graça na frente das câmeras O microfone pra mim é tudo Ah, todo mundo começou na minha frente Foda-se Foda-se, tão merda Ai, raspa Joga em ferno, joga em bomba Ai, 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 ai Já me fudi, já me fudi Me fudi, me também Ih, eu matei o que deixado É, eu pensei que ia rolar um automated ali Não, nada de automated Nada de automated Not roll Eu quero ver quem vai chupar a cópia primeiro, hein? Vai Que isso? Eu vou tentar roçar só em um, só em um container Ah, vai Quer enganar quem, Doctor? Não dá não Você gosta, Doctor? Eu vou terminar, então Então vai lá Cobrão, esse cobrão tá complicado Eu vou te falar que... Não é pra qualquer um, não Não Alguém já conseguiu? Eu Passei O André conseguiu? Ai, não Eu não Opa, tô indo Tô indo Consegui Eita, safadinhos Caraca, mano Dois caras conseguiram já Tu conseguiu mesmo, Doctor? Conseguiu, André E o comandante Belmonte também Que isso, fera? Caralho Comandante? Como isso? Eu não comecei aqui ainda Ah, eu também não Não tô Tá a Braise Fiz nem aviso Aqui tá a Braise Ai, ai Caralho, a Braise Consegui Que loucura, cara Caraca, todo mundo consegue, meu irmão Terminei Terminei, Alson Gostei Muito bom Agora que todo mundo vai, eu vou É, meu? Vou nada Cair Pô, então, olha só Pra homenagear Porque eu gostei Vamos fazer de novo Mas eu não vou botar de cá, não Só vou botar Ponta a ponto mesmo Pra gente passar raiva Mas menos Certo? Menos sempre é bom Eu tomei o N, tá ligado? Tomei o N Pô, tomaria de novo Se possível Vitória moral, pelo menos? Nada de vitória não moral Tô aqui Ai! XF do capeta Vitória na moral Vitória na moral nada É o N O famoso N mesmo Ah, tô nas nuvens O nome do cara O nome do cara Ele Postei vídeos BR Não é pior que o anti-inflamatório É anti-inflamatório? Não lembro Anti-alérgica Quase igual Anti-inflamatório Descongestionante nasal Cara Eu vou de Ader Vou apostar mil Eu vou de Ader Vou apostar 100 no DJ também Eu ia de Zentorno Só que eu vou de Ader Vou apostar 10 mil no Doctor Eu vou de Ader e vou ganhar Como eu sempre ganho Vem, vem Vem Foi Vai, foi Caralho Eu vou botar de Ader e Roda Tô de Ader Eu falei que eu ia de Ader Estou de Ader Ué, tudo É GTA? Parece um luxo, mané Na GTA não Na GTA não Mas não é Não é fantasma também Ah, no meio Não roda não Ih, não vai dar Ixi Nossa Errei geral Nossa senhora Já restaurei Ih, rapaz Tá ruim Não é pra mim O cara conseguiu Mentira, tá? Ah, já conseguiram lá Já tô vendo o negro dando piruleta ali no 90 Que isso, cara Mas são 3 voltas, relaxa Não dá, cara Não dá Tem muita gente aqui São 3 voltas, mano É Ó o Doctor Ah Ó o Doctor Calma aí, Doctor Calma aí, Doctor Senão você já ia foder, né? Porque o Doctor é verme Não quer saber, não Ah, rotei Ele vai foder na galera Ele vai foder na galera Ah, vai Para de me rodar, Márcio Não Cheguei no final Não peguei o cobrão Ah, me rodaram É, ele é muito ruim, cara Óbvio que tinha um Ader parado aqui, né? Não falo nada É, o Ader de quem, né? O que que tem, O Ader, cara? Não gosta, não? Nada, não Para de ter... Os caras estão tentando me rodar aqui O Jatô de Ader Tu tá tentando me rodar? Foi Yeah Oh, yeah A galera de qualidade Oh, yeah Ah, o Ader tava indo melhor que o XF Ah, não é essa, não Olha o clone aqui O clone fez junto comigo O DJ O que? O clone fez junto comigo Ele fez atrás de mim É, o clone, né? Mano, é a sombra Ah, que isso, cara? Os entornos Deixa eu Aderir, cara Aderir Ah, que na moral Eu acho que é assim, Jai Mas eu choro o tempo todo, moleque A todo tempo de vida Tá chorando pra alguma coisa Cala a boca Incrível, cara E continua chorando, mano Meu Deus Não sabe nem tirar foto no espelho Não Tá reclamando do celular na minha cara? E a tua? Eu não tô tirando foto no espelho Não tô falando contigo, não, meu irmão Que deslegante Saía voando Parecia um Leibcóteros Ah, cara Ah, ia falar nisso O André não tá aí Porque ele não conseguiu entrar E ele mandou um Abre Eu acho que, eu acho que Eu acho que pegaram o Ader O Ader foi um erro, hein É mesmo? Será? Ah, o RJ me ferrou Eu fudico todo mundo aqui, na verdade Tinha que ser esse David Jones RJ aí do inferno Bichão é assim, cara Bichão é assim Fode com um, fode com o outro Ó, o cara gostei Vamos comer um, come dois Filho da puta Me tirou da reta Ah, caralho São quantas voltas mesmo? Uá, saiu Para, cara Tão na frente aqui do cobrão Dá pra roubar? Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Tem que lugar aí, DJ? Tô em 14 Ó, gostei Não dá pra roubar isso, não? Nossa Que isso, cara Para de ficar parando na minha frente Consegui Consegui Quem perguntou também Você não pode, você tá roubando Ah, cara Ih, que eu dou o clone e tá no primeiro lá Ele que deve dar Cara, nego não tem arma, nego começa a explodir os negócios, tá ligado? Pra matar os outros, nego não tem limite mesmo É, dá ruim se eu parar de acelerar no... Minha última chance Ué, você vai cair, né? Você vai cair, né? Não, assim Parar temporariamente, tá ligado? Tô, tô Que isso, cara Como você faz isso? Você tá louco Eu tô no primeiro ainda Eu tô bem Eu acabei de passar agora, do negócio Tô aqui na... Caraca, o Rafa passou, cara É, Serginho, mas desculpa, cara Nas últimas corridas já foi constatado que eu sou melhor que você Não, não, não Na última você tomou o Eni, eu não Seu bunda Caraca, moleque Foi Vou nem conseguir fazer a corrida depois dessa Larga o controle É, minha mão começou a tremer aqui Ah, cara, tá todo mundo na minha frente Não, não Não Derrubei aquele arrombado E aí fiz pela segunda vez aqui Ah, no finalzinho tem até um... O Igor Macedo vai ganhar Ô, Serginho, tenta ferrar o Igor Macedo aí Tenta ferrar o Igor... Para de me jogar pro lado Ah, o Kira tá parado na frente do All Ride Um monte de gente querendo ser pira E os caras fazendo as babates que der Parabéns Parabéns A gente não tá, né Qual foi a base? O que ele fez? Ué, ele não tá fazendo corrida Só tá querendo me tirar da corrida Cara, olha só Tá todo mundo parando na frente do All Ride Pode anotar, pode anotar Anota aí Vou pra minha listinha Ih, essa lista negra Só que eu tenho um caderninho dele Ó, Marcinho Para de me... Marcinho tá me rodando Vou te rodar Ah, Geral Júda, que puta merda Nossa O clone terminou... Quem foi que terminou primeiro? Igor Macedo Eu tô na primeira volta ainda Ah, tá O Chico lhe empurra Já tava na outra volta Entendi Porra, Eduardo Cara, o segundo tá bom demais Eu fico feliz Eu deixei o segundo Sério Eu também fico feliz, cara Pô, agora eu vou Capitão... Ai, dei um toquinho pro lado errado Pra eu cair Ah, alguém veio aqui no All Ride Ai, me ferraram aqui no All Ride Na cobra, cara Na cobra Cobrão Cobrão Eu chamo do jeito que eu quiser Já tô de Adder Entendeu? Opa Você que escolheu o Adder Ninguém te obrigou a usar o Adder E todo mundo ainda falou que tava sendo de Adder Exatamente Carrão Carrão aqui Tô indo Tô índio Vai, sabonete Lux Ai, não deu Lux Luxo Mas não tá dando Eu sou muito ruim pra All Ride Não dá É só pra All Ride, né? Vamos matar, matar então X1 e você Vídeo separado aqui Eu e você Eu e você Não tem nem a pistola Tenho não? Tenho não Que isso, Adder? Ai, quase que eu... Por que chorar? Não Ai, ai Moleque Ah, tá tocando Isso, toca É nóis Eu vou ficar aqui na frente Meu monte, olha aqui pra trás Ah Ah Não, esquece Caralho, moral Você tá na primeira volta ainda E eu tô na terceira? Falei pra sair das drogas, Sérgio Na moral Caraca, é muito grande, cara Eu chego até a metade caio O Capitão Ghost não é do Pira, não Ah, tá Então ele nunca vai ser Ele vai ser Batcapivara, meu irmão Ele é do Pira... Ele é Pira, sim Só que é Piratas Coloridos O nome da guerra Caralho, que perda aí É bicha É